CollectiveForUsAll.com Oi meninas, o tutorial de hoje tá super especial, tá todo arrasando porque eu vou fazer um make de verão, um make que eu achei uma inspiração nos anos 70 e que a gente pode tirar de todo o lifestyle, de todo o comportamento daquela época é que era tudo muito, tudo era muito demais então nesse make que eu vou fazer hoje, a gente vai usar bastante cores cintilantes no olho e ainda um batom mais cintilante e brincando com textura, misturando gloss, com sombra em creme com iluminador também em creme e uma coisa muito legal, muito legal sobre esse make é que a maioria dos produtos que eu tô usando é da Avon, então vamos lá começar o make um beijo eu tô aqui com o olho só pronto e eu vou mostrar pra vocês no outro como eu chego nesse resultado aqui usando um lápis, que é um lápis sombra creme ele é de uma cor azul, chamada azul turmalina é da linha Colortrend da Avon também então ele tem um metálico assim, como eu falei essa maquiagem inspirada, na minha inspiração dos anos 70 é uma maquiagem com brilho, com mistura de texturas, texturas cremosas, molhadas e ainda com cores assim, mais vivas né e ainda assim, metálicas e tal então eu aplico esse lápis em toda a minha pálpebra móvel tá vamos lá você vê que já dá um azul bem forte né, bem assim é bem chamativo e aí com esse outro lápis, que também é da linha Colortrend esse é o rosa claro eu vou fazer aqui, levantar a minha sobrancelha né, aplicando como iluminador aqui embaixo da sobrancelha e suavizando aqui no canto interno né suavizando com os dedos deixando a aplicação mais forte perto da sobrancelha e aqui dentro também, na parte interna dos olhos então, agora eu vou usar um duo de sombras que também vai ser sorteado depois ele é um duo de sombras chamado Violeta e Verde Lima eu vou usar o verde que é essa cor aqui e eu vou usar esse micro pincel que veio nele que é muito útil sim é aquela esponjinha então eu vou aplicar um pouco de sombra verde na esponjinha e usar ela aqui bem no meio da minha pálpebra móvel isso vai ajudar a abrir o meu olho essa fica uma mistura de cor bem bonita porque aproveita o metálico do azul e a sombra em creme também ajuda a fixar e a ressaltar a cor da sombra em pó e aí eu estou usando aqui no meio da minha pálpebra móvel agora veja bem, uma coisa importante eu tenho os olhos menores assim um pouco puxados para o pequeno ele não é pequeno, ele é puxado para o pequeno então, eu usando aqui no meio da pálpebra móvel e aplicando a sombra fazendo aqui uma marca no côncavo significa que eu vou ter um olho mais aberto somado a máscara e a aplicação aqui embaixo na linha da raiz dos cílios inferiores vai deixar o meu olho mais aberto se você já tem os olhos mais abertos você pode aplicar assim também aqui na pálpebra móvel mas aí você concentra mais aqui no canto interno e não marca tanto o côncavo você deixa a parte escura aqui deixa para fazer um delineado escuro aqui e também na linha da água você pode usar lápis aqui internamente tudo para deixar o seu olho com menos volume então, vamos continuar aqui aplicando essa sombra verde no meio da pálpebra móvel então, você vê que está bem marcadão aqui eu vou acertar um pouquinho aqui na outra a cor está bem marcada, está bem chamativa com um lapizinho cajal azul ele vem nessa embalagenzinha aqui que parece imitando um pouquinho o cajal de antigamente, né? que a nossa mãe usava muito legal então, esse aqui é azul marinho a cor dele é azul marinho metálico eu vou fazer aqui uma linha delineando a raiz dos meus cílios superiores eu posso, inclusive, dar aquela puxadinha assim, que geralmente a gente não dá você pode dar porque o objetivo aqui é marcar bem então, eu aplico principalmente aqui do meio para o final tá fazendo aqui aquela puxadinha assim eu sempre faço até com o dedo mesmo, assim pronto e aí eu vou aplicar também aqui na linha inferior aos meus cílios pronto faço um esfumado aqui com o dedo mesmo o importante é facilitar a nossa vida esse foi o lapiz cajal azul que também vai estar no kit bom, depois de ter os olhos delineados marcados aqui embaixo eu vou pegar esse mesmo lapiz cajal que eu já estava usando e vou fazer uma marcação aqui no côncavo olha, eu marquei bem mas aí agora eu vou esfumar com o meu dedo mesmo o importante é a gente levar assim sempre essa parte externa aqui sempre para cima porque isso levanta o olhar na maioria dos casos na maioria dos tipos de rosto isso funciona agora eu vou usar uma máscara preta e essa máscara que eu estou usando é uma da minha preferência é uma que chama eu comprei ela no supermercado chama Derby volume experience mas ela não é do Brasil não de qualquer forma é uma máscara do supermercado não é nada especial eu estou usando aqui você pode usar a máscara que você preferir eu já estava com um pouco de máscara só estou reaplicando a segunda camada tem que ter cuidado com essa que ela borra e aqui embaixo também pode caprichar na máscara pronto bom, então depois da máscara eu vou pegar aquele lápis sombra que eu usei o rosinha está vendo? que eu estou usando aqui perto da sobrancelha nunca canso de passar aqui aqui perto da sobrancelha e aqui no canto interno dos olhos eu vou usar esse lápis aqui em cima das minhas maçãs do rosto vou fazer uma aplicação bem leve dele assim de lado mesmo está vendo? aqui e vou com o dedo trazendo aqui para cima em direção a raiz do cabelo isso está me criando uma marca está vendo? aqui olha é uma marca para o bem é uma estamos criando uma luz aqui e aí você pode caprichar porque depois você vai usar um blush tá? então aqui e aqui também é sempre no alto das maçãs em cima daquele osso aplica com ele de lado mesmo não tem problema pode fazer uma faixa até que depois você vai vir com o dedo e esfumar né? então eu aplico aqui e aqui você vê que já deu uma textura mais molhada assim né? cremosa e mais iluminada ao meu gosto agora com o pincel chanfrado para blush eu vou aplicar um blush pêssego esse blush aqui é um blush também que ele não está no kit eu estou usando aqui um da minha preferência esse é o Cupertoner da MAC e aí eu vou aplicar aqui em cima ele é bem pêssego e bem neutro então eu vou aplicar assim um pouco por cima do iluminador e só para dar um ar de saúde eu aplico até um pouquinho em cima do nariz mesmo e aqui embaixo uma coisa que eu faço sempre que eu gosto é ter iluminador aqui em cima do nariz também então aqui tem que ser bem suave tirando aqui aquela marca de lápis então eu vou só pontilhar aqui um pouquinho pronto agora por último eu vou usar um batom e um gloss um batom rosa rosado ele chama Rosa Star da Color Trend também da Avon ele é bem cintilante então eu vou aplicar por cima desse meu protetor labial mesmo não tem problema ele tem um cintilante bem forte mas ele não colore tanto ele não é tão pigmentado no rosa isso é muito bom para essa maquiagem então o rosa ele é um batom assim por mais que ele seja cintilante ele é um batom meio frio e essa maquiagem é uma maquiagem para o verão então o que eu quero fazer com esse batom é esquentar ele um pouco e deixar uma textura molhada nele aplicando esse gloss é mix é o brilho labial mix tá vendo ele tem essas duas coresinhas aqui lindo então eu vou aplicar aqui por cima desse batom vamos ver se ele sai coloridinho sai sai com duas cores até é uma graça eu aplico assim com pequenos toques para ele entrar no nessa porosidade da boca pronto agora com o botanete esse é um truque que eu tenho agora com o botanete eu vou tirar aqui o borrado né fazer o contorno aqui melhor pronto é uma última coisa que eu sempre faço em toda maquiagem é com esse pincel vassourinha eu dou aqui uma limpada embaixo pra retirar qualquer coisa que pode ter caído e com o pincel assim chanfrado ou macio eu volto no pó compacto que eu já usei antes de tudo e faço aqui uma limpeza né uma clareada nos pontos que eu acho pertinente bom então é isso o make tá pronto então eu usei aqui cores mais fortes pro verão né um verde azul e um rosa iluminador fiz uma versatilidade assim aproveitei a versatilidade da sombra aproveitei a versatilidade da sombra da sombra creme e apliquei como iluminador também depois um blush e brinquei com uma textura mais molhada de gloss na boca então é isso o make aqui pro verão eu espero que vocês gostem é claro existem aí as adaptações que vocês podem fazer em casa com cores e tudo mas é o bacana no verão é você usar olhos bem coloridos e brincando sempre com as cores com muita parcimônia com muito cuidado pra você não ficar com muitas cores e a pessoa só vê maquiagem e não vê você um beijo muito obrigada por assistir volte sempre collectivfursall.com tchau tchau Obrigado.